A lei seca completa 12 anos e tem uma campanha para alertar a população a não dirigir sob efeito de bebida alcoólica, não é isso? Glauco, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia pra você, bom dia a todos, é isso mesmo. A campanha começa hoje, quando se completam 12 anos da lei seca, é lei aí que trouxe penalidades mais severas para motoristas que insistem em dirigir sob o efeito de álcool. O lançamento acontece nesta manhã em um debate com especialistas que está sendo transmitido ao vivo no canal do Ministério da Infraestrutura no YouTube. E aí, sobre essa campanha, ocorrerão ações de conscientização nas redes sociais e também junto a instituições parceiras. O objetivo é fazer com que essa lei continue aí cumprindo seu papel para a redução do número de acidentes de trânsito. E atualmente é considerado crime aí a condução de veículo estando o condutor sob qualquer efeito de bebida alcoólica. A multa é de R$ 2.934 e dobra aí quando o motorista é reincidente no período de um ano. Ele também pode ter o veículo apreendido e também tem o direito de dirigir suspenso pelo período de um ano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o consumo de álcool foi responsável por 7% das mortes em acidentes de trânsito. Aí um total de 958 durante o período da pandemia do novo coronavírus. Carla. Tá certo, Glauco. Obrigada pela sua participação. Bom trabalho pra você.